Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, lembra aquele vídeo passado que eu tinha comentado com vocês? Eu tinha uma notícia pra dar. É nesse vídeo que eu vou revelar. Gente, eu tô muito feliz, graças a Deus, é tudo certo. E sim, minha gente, a gente está voltando para o Nordeste. Eu já faz 10 anos que eu estou por aqui, meu marido já tem uns 13 anos. E a gente já faz um tempo que a gente estava pensando de voltar. Em 2020 a gente ia, mas não deu certo. E graças a Deus, esse ano deu certo. Então, gente, a gente estamos voltando para o Nordeste. Não é a passeio, é indo embora mesmo. A gente pôs na ponta da caneta, viu que muitas vezes aqui não estava valendo a pena, mas a gente ficar. Até porque as coisas aqui em São Paulo estão muito caras. Por mais que lá no Nordeste não tenha tanto emprego, as coisas são mais em conta. E a gente também tem que correr atrás, né? A gente não pode ficar parado esperando as coisas. Então, a gente vai embora, né? A gente está vendo para a gente ir final de março, começo de abril. A gente não tem uma data fixa ainda, mas é entre março, finalzinho de março e começo de abril. Algumas coisas a gente já colocou para vender. Eu já vendi uma batedeira minha, que eu não uso muito. Vendi uma TV pequena do quarto do meu filho também. E daí as coisas que a gente tem mais necessidade de usar, igual geladeira, fogão. Essas coisas a gente vai deixar para colocar para vender, faltando uns cinco dias. Ou até mais antes um pouco. Só que daí a gente só vai poder estar entregando para a pessoa quando tiver uns dois dias perto da gente viajar. E eu estou muito ansiosa. Eu vou estar gravando para vocês o preparativo da viagem. Quando a gente tiver que a casa vazia para entregar. O meu marido vai fazer manutenção no carro. Só que daí como ele é muito vergonhoso, não vai dar para gravar a manutenção. Só que daí já está marcadinho. Semana que vem já vai mandar arrumar o carro. Porque a viagem é muito longa, né? Tem muita coisa para fazer no carro. E é isso, gente. Eu estou muito feliz mesmo. Espero que vocês acompanhem a gente nessa aventura. E lembrando sempre, para a gente que é nordestino, a gente vem para cá. Mas a gente sempre tem na mente de um dia voltar, né? E finalmente esse dia está muito perto de chegar. Eu estou muito feliz. Minha família está muito feliz. E eu espero que vocês acompanhem a gente nessa aventura, tá? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.